Pira, pira, pipaú Pira, pira, pipaú Pira, pira, pipaú Pira, pira, pipaú 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 Minha mascota é seu cabalho Minha mascota é seu cabalho Minha mascota é seu monstro Minha mascota é seu monstro Minha mascota é seu monstro Minha mascota é seu cabalho Minha mascota é seu monstro Minha mascota é seu monstro Minha mascota é seu monstro Pim, 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 no bolito, pim, no bolito, pim, 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 no bolito, pim.